Eu falei pra você aqui, pra você falar em público com confiança, você precisa de dois pilares. E o primeiro pilar, o primeiro pilar é você parar de se sabotar. Ai, mas é que eu tô com febre, ah, mas é que pra mim é difícil, ah, mas é que a minha semana foi desafiadora, ah, mas é que eu sou tímida, ah, mas é que eu nunca palestrei, ah, mas é que é difícil. Esses tipos de frase que você diz pra você mesmo roubam a sua autoconfiança. Então, pra você falar diante de um público com confiança, você precisa, um, parar de se auto-sabotar. Eu pergunto pra você, quais são as frases que você se diz que você se auto-sabota? O que eu dizia pra mim que me auto-sabotava era, eu não sou boa o suficiente. Ah, eu queria tanto dar aula, mas se liga, Gislene, você não é boa o suficiente. Ah, mas eu queria tanto gravar vídeo e me posicionar na internet. Se liga, Gislene, você não é boa o suficiente. Gente, essa era a minha frase autodestrutiva. Essa era a minha voz crítica tão alta que não me permitia entrar em ação e realizar os meus sonhos. Identifique qual é a sua voz destrutiva. Identifique o que é que você fala pra você mesmo que você está se sabotando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho